Música Vai viver como um cão Vai viver como um cão Na cidade em qualquer direção Ouve só meu latido Minha respiração Vai viver como um cão Energia de quem é isso Vou te amor passar Vou provocar O que é isso que eu sou Vou arremessar Deu um corpo azul Na minha vida visitando Vai parar a avenida Vai ter a impressão Vai ser a reina da população Mais um beijo no asfalto Mais um corpo que cai Mas o corpo que cai Põe a impressão E chama o meu cancinho Música 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 Vai se arrepender De não fazer o seu papá Foi você, não eu Quem escolheu a promissão Vou te abordar Vou provocar o meu silêncio Vou arremessar Vou arremessar Teu corpo azul Na multidão Música 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 Música